Esse é o Tom. Ele quase morreu usando o celular enquanto dirigia. Tom estava no carro quando uma mensagem apareceu no celular. Era a namorada do Tom perguntando se ele estava com saudades. Dirigindo a 87 km por hora e com a tensão dividida entre o trânsito e a mensagem, Tom cometeu um erro fatal. Ele só percebeu isso depois que chegou na casa da sua namorada e viu a fúria nos olhos dela. Tom tinha mandado um emoji de uma mão com o dedo do meio levantado por engano. Tom foi expulso de lá às pressas e no caminho rolou as escadas entre o terceiro e o segundo andar. E aí